E aí galera, aqui quem fala é o Vinícius e vou trazer mais um gameplay. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius, como sempre, e depois dessa introdução musical, eu tô trazendo de novo o Bofi pro canal, porque faz três semanas, quase um mês que eu não gravo o Bofi, e eu tô com saudade, eu tô com muita saudade. Bom, é isso aí, eu não lembro mais onde eu tenho que ir, cara, eu matei aquele bicho gigantescamente gigante, vamos entrar em Kyria, e cara, como é horrível ficar vendo vídeo de outros youtubers, você pega a mania deles, é ruim demais, mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. E como eu tinha matado aquela pequena criatura no último vídeo, a gente salvou o prefeito, entre aspas. Ah, vou conversar aqui. Bom, meu Fraps, pra variar, tá bugando, peraí que eu vou resolver esse problema, só um segundo galera. Bom, voltando aqui, a porcaria do meu Fraps tem sempre que estragar o começo do meu vídeo, mas tudo bem, eu perdi algumas falas ali, porque eu tava arrumando a configuração dele, então eu não sei o que eles falaram, mas beleza, parece que falaram alguma passagem para Sinestra, hum, não sei, eu sou muito legal porque eu não presto atenção no que está ocorrendo, e, mas beleza, durante a guerra dos brasileiros, usaram essa passagem... hum, certo, bom, aparentemente ele tá falando alguma coisa sobre uma passagem, hum, é, bom, ele fala que... isso aí. Nós precisamos usá-la, o Kray fala que a gente precisa usar essa passagem, e o prefeito fala, claro, por que não? A gente, ele fala que a gente não parece do tipo imperial, que na verdade é os cavaleiros, os, acho que são os malvados, entre aspas, que tão, que tão tentando arruinar o mundo, claro, clichê, mas beleza. É, se não me engano, os imperiais são os cavaleiros... Ah, olha só, a gente vai jogar com o Foulou, bacana, bacana mesmo. É, eu imaginei mesmo que tivesse chegando a hora da gente jogar com o Foulou, então, aqui estamos nós. Eu não lembro exatamente a cidade que ele tá, mas eu... não, eu não lembro mesmo. Hum... Esse cara parece aquele cara do Harry Potter, o Hagrid, isso. Bom, o cara fala que o Foulou dormiu um bom tempo, o Foulou fica sem responder ele, porque é um cara muito educado. Hum... Tá certo, ele fala como encontrou o Foulou. Tá, bom, galera, eu vou... Cara, meu freps tá dando slowdown de novo, que saco. Eu vou esperar um pouco, ver se ele volta, senão eu vou ter que... que arrumar essa porcaria de novo. Bom, Foulou deu uma... uma trupicada ali, passou mal, caiu. E beleza. É, galera, eu vou ter que arrumar o Foulou. Um instante. Bom, galera, voltando aqui. E... Cara, que freps chato. Eu não sei o que tá acontecendo. Ele tá... Ele tá pegando um FPS pouco baixo. Mas vamos tentar jogar mesmo assim. Eu pensei em começar o vídeo de novo, mas... Ah, cara, não. Não. Depois daquela introdução musical épica, eu vou assim mesmo e vamos ver... aonde a gente vai. Certo. Agradecemos aqui o Sr. Prefeito por deixar usar o atalho. Ele fala tudo bem, fala pra gente tomar cuidado. E a entrada da passagem fica subindo naquela trilha ali, onde o guarda não nos deixou passar a última vez. Então, beleza. Vamos indo aqui a passos... O Crican é uma armadilha. Beleza. Mas tudo bem. Vamos voltar aqui ao que importa. Então, vamos subir ali e adentrar a passagem, né? Porque esse é o nosso objetivo. Aqui. Sobe as escadinhas. Boa. Eu tô perdido. Sobe aqui. Beleza. Vamos ter que usar o Cray pra... Empurrar aqui a... Os baús. E beleza. Vamos colocar o rio na frente e vambora. Vambora porque... Porque agora vai começar... Vai começar de vez mesmo. Ai, caramba. Cara, meu Fraps tá... Excepcional. Espera mais um pouquinho, galera. Bom, galera. Voltando aqui. Cara, meu Fraps me trollou. Bacana. Legal. Acabou com o começo do meu vídeo. Mas eu não vou começar outro. Apesar dele tá brigando comigo pra não começar. Vamos lá. Vamos lá. Então, me perdoem. Me perdoem o Fraps. Me perdoem mesmo. Mas não foi... Não foi com família. Beleza. Temos alguma coisa brilhando aqui. Hum... O que será isso? Nada. Tá, vamos continuar. Opa. Parece que temos um caminho alternativo aqui. Com certeza um deles vai ter um tesouro ou algo do gênero. Vamos atacar vocês aqui. O que é isso? Vamos morrer agora. Nossa, a Nina tira muito. Ah, todo mundo tira pouco deles. Acho que a gente enfrentou eles no deserto. Calcula ele um crítico agora. Vamos dar uma... Uma melhorada na situação. É, a Arshin também deu uma ajudinha. Vamos acabar com essa gosma aqui e partir pra frente. E eu não sei por que tá dando lag. Cara, não sei mesmo. Muito estranho. Eu nunca tive esse problema. Não sei. Esse vídeo talvez fique um pouco... Lagado. Mas depois eu tenho que dar uma olhadinha pra ver o que pode estar acontecendo, na verdade. Cara, que bicho chato. Aê, morreu. Mandar pra cá. É, fui trollado, parece. Ah, não tem nada pra cá. Aqui tem uma entradinha. Só um inimigo. Esse vai ser fácil. Olha, Arshin mais uma vez deu uma assistência. Isso pode acontecer com uma certa frequência no jogo, ué. Você vai ter mais personagens lá atrás. Depois tem a Úrsula ainda e o... E o cara, esqueci o nome do cachorro. Cyrus? Sais? Sei lá. Esqueci o nome dele? Enfim. Eles vão poder dar esse tipo de ataque... Em off, assim. Vou matar a gosma aqui, beleza. Galera, eu vou tentar fazer mais um negocinho. E é a última vez que eu tento fazer alguma coisa. Se eu não conseguir, eu... É, bom. Eu vou falar que eu vou começar o vídeo de novo, né. Vocês vão saber se eu vou ter começado ou não. Um instante. Bom, voltando aqui, galera. Agora, espero que dê uma melhorada. Porque eu tô extremamente chateado e nervoso com essa porcaria. Mas, beleza. Vamos entrar nesse buraco aqui. Eu não tô vendo nada. Bom, vamos pra direita. Porque a direita sempre é o... É o caminho. Olha, Zubats. Que maravilha. Beleza. Nossa. Muito fácil. Muito fácil. E eu tenho que comprar equipes pros meus personagens. Porque eu tô... Nenhum momento do jogo eu parei pra treinar, pra upar ou pra comprar itens. E, cara, eu já deveria ter feito isso. Porque o jogo vai ficando difícil, né. E a gente tem que... Que manter, pelo menos, um nível bom de equipamentos. Mais ou menos pra frente eu vou fazer isso. Porque é foda ficar sem. É, esses Zubats aqui são XP de graça, pelo jeito, né. Porque eles não me atacam, não fazem absolutamente nada. E a vida do rio tá baixa, eu não percebi. Vamos recuperar o rio. Opa. Eu sempre aperto o triângulo. É especial. Vamos aqui... Aqui... Ah, eu vou curar todo mundo, né. Beleza. Todo mundo curadinho. Todo mundo feliz. Vamos prosseguir. E, galera, eu... Cara, eu tô procurando várias maneiras possíveis e imposs... Ai, cara. Eu tô preso. Sei lá. Bom, tô procurando várias maneiras possíveis e impossíveis de divulgar o vídeo. O vídeo não, né. Os meus vídeos. Divulgar o canal. E... Poxa, é difícil. É complicado. Eu não sabia que ia ser tão complicado assim. Mas tudo bem, né. A gente vai tentando aí. Mas tá realmente difícil. Vai ser que são pachas cada vez, né. Não dá pra explorar um crescimento... Absurdamente rápido. Porque também não é assim que as coisas funcionam. Olha, um crítico. Cara, ele não morreu no crítico. Acabar com esse zumbi aqui. Não, não quero usar especial. Acabar com esse bicho. E o jogo continua com os slowdowns, é... Ai, que saco. Que saco, saco mesmo. Vou achar um save aqui perto. Eu... Eu tento fazer alguma outra coisa. Olha, o dinheiro. Sinceramente, não me recordo dessa parte do jogo. É, tem iniciativa aqui. Tela verde, iniciativa, né. Como eu falei. Tela azul. Batalha normal. Em tela vermelha, os inimigos te pegam de surpresa. Sem duplo sentido, obviamente. Cara, esse sapo é muito estranho, né. Olha, que coisa criativa. Eu vou matar você aqui. Tchau. Beleza. Né, galera. Esse freps me encheu o saco. Vou tentar fazer um negocinho aqui. Bom, galera. Voltando aqui. Eu espero que... Sei lá. Eu... Não sei se melhorou muita coisa. Mas vai assim mesmo. E me perdoem. Me perdoem. No próximo vídeo eu tento ver o que aconteceu. Mas tudo bem. Bom, parece que aqui não tem nada. Vou escapar aqui. Parece que desse lado não tem absolutamente nada. Vou entrar aqui de novo. Eu fui pro lado direito. Agora eu vou pro lado esquerdo pra ver se... Se tem alguma coisa. Posso estar enganado, né. Porque... Ah, como vocês podem ter percebido no canal, a minha intenção não é fazer um walkthrough do jogo. Mas sim um playthrough. É, pra mostrar o game mesmo. Não vou dar dicas. Eu vou só... Só mostrar aqui um pouco do jogo. Um pouco não, né. Mostrar... O decorrer do jogo sem dar... Muitas... Muitas estratégias. Vou dar os meus pitacos, mas... Não é nada... Pra tentar ser alguma walkthrough ou coisa do tipo. Vamos lá. Hum... Voltando tudo aqui. Cara, quando você não quer achar nenhum monstro, é... Ah, não só eu vou matar. E o... Bom, nossa. O Fraps acabou com o meu... Acabou com o meu vídeo, né. Me deu... Um desânimo espetacular. Quando começou a dar aqueles problemas todos. É, eu fico muito chateado. Porque eu... O certo seria eu parar o vídeo e começar de novo. Mas eu sou preguiçoso pra caramba. Então... Essa é a explicação. Essa é a explicação da vida. A gente é preguiçoso. E deixa de fazer as coisas, porque a gente é preguiçoso. Ai, que porcaria. Beleza. Matei o bichano aqui. Vamos dar uma curada, né. Por quê? Nunca se sabe o que vai ter pela frente. Aqui. E... Por aqui, por aqui. Cara, tô sem a P já. Vamos pegar este caminho agora. E olha só que legal. É, deve ser por lá mesmo. E o animal não conseguiu fazer. Cara, não tem algum item que espanta os monstros? Hum? Hum? Energia mágica. Olha, meu tomo de agilidade. É. Não tem nada que possa me ajudar. Então vamos lá narrar se a gente vai conversando aqui, né. Porque... Parece que o Fraps deu uma melhorada. Parece que ele deu uma estabilizada. Obrigado, viu, Fraps? A gente ficou muito feliz. Apesar de você ter cagado no começo do meu vídeo já, mas... A gente ficou feliz. E... Bom, eu tava indo no caminho certo, né. Eu voltei por pura toperagem. Então vamos matar essa... Essas gosmas melecas aqui. Ih, cara, que bosta. Vamos lá. Então, eu tava falando de divulgação. Eu achei alguns blogs. Vou dizer assim, blogs. Que... Bom, você pode postar o vídeo e... Sei lá, você... Ter uma certa divulgação nisso, eu acho. Não sentiu diferenças no que eu fiz. Então eu vou... Ter que recorrer aos outros métodos, né. Que é complicado porque eu também não tenho muito tempo pra ficar... Procurando isso e... Entre produzir conteúdo e procurar isso. Eu prefiro produzir o conteúdo bacana. Ai, ai. Acho que nesse round eu mato ele. Beleza. Tá morto. É bom que nessa passeada aqui eu dou uma opadinha. Que... Vale lembrar que nunca é demais. Dá uma opadinha. Ah, é o Zubat. Essa experiência é de graça. E o meu Frappes realmente melhorou, cara. Sei lá. Vou matar aqui o último Zubat. Eu sei que o nome dele não é Zubat. É... Fazendo referência ao Pokémon. Ah, a Nina ganhou mais um especial. Muito bom. Vamos lá fora de novo. Cara, meu Frappes agora tá uma beleza. Tá fixo nos 60 frames. Tá, vamos ver todos os caminhos possíveis. Aqui não é possível. Ai, ai. Ah. nächste... Vai matar esse aqui porque também é XP. 오... Morte a intervenção... Beleza. A menina tira muito dele. Eles são fracos contra mágicas. Que parece Caramba Beleza, todos mortos A Ayrshin foi pro level 10 Olha só como eu sou burro Tinha um caminho aqui, seu burro Cara, como eu posso ser tão burro desse jeito? Caramba Vamos usar um item aqui Nossa, isso aqui recupera vida de 20 em 20, uma beleza Ah, beleza, deu pra recuperar alguma coisa Vamos adentrar ao buraco Vamos vir pra cá Ah, um só E também, pessoal, eu tô pensando em fazer um gameplay de Magna Carta 2 Provavelmente essa semana eu vou estar trazendo um gameplay de Magna Carta 2 Lembrando também que eu vou, lembrando não porque eu não avisei isso, mas eu vou fazer gameplay de FIFA Então, hoje, exatamente hoje que eu tô gravando esse vídeo é dia 15 e hoje tá saindo oficialmente o FIFA Então, quando eu adquirir o meu, eu já vou estar trazendo gameplays para o canal Eu vou adquirir tanto de Xbox como pra PC Mas eu vou fazer vídeo de PC só porque o meu equipamento de PC é melhor pra fazer gravação E eu acho mais interessante eu trazer a gameplay no PC Então, então é isso, basicamente Eu vou trazer gameplays de FIFA 13 no PC Eu tenho que dar um Ah, eu tenho que encaixar um jogo, na verdade, né, que deu um up no canal Bof me ajudou bastante, mas Não foi, assim, o up que eu esperava Não tem nem como esperar muito, né, de Bof, não é todo mundo que gosta E eu sei que os vídeos dele também não são muito bons E essa é a cidade do esconde-esconde Cara, é um saco Eu odeio achar aquelas criancinhas Eu perdi o diálogo, o diálogo dele de novo Meu Fraps agora tá uma maravilha Tá, assim, uma beleza É uma pena, é uma pena mesmo que eu comecei o meu vídeo Ele não tenha ficado assim Mas, tudo bem Bom, ao que parece A Elina sumiu nessa cidade Que é a irmã da Nina Se não estou bem enganado Ela é a irmã da Nina Bom, vou fazer o seguinte Vou achar o INN Cadê o INN Beleza Muita gente no metro quadrado Só, cara Então, um cara muito doido Correndo aqui aos arredores Ah lá, vamos pegar ele Vamos pegar ele Vamos pegar ele aqui, ó Porque nós somos inteligentes Pegue-me se puder Tá, beleza Eu peguei já Mas tudo bem Vamos deixar a criança ser feliz Aqui é loja de itens O que que é aqui? Vamos adentrar aqui Nós descobrimos Cobrimos Tá Se eu não me engano É aqui Essa mulher que vai perder as crianças As crianças são aquelas A gente tem que achar É, exatamente isso Não Ela caiu Vamos Vamos ajudá-la Vamos lá É, exatamente Essa parte Não É Vamos pegar aqui o chino Puta que criança chata Tá, o cara Deve estar horrores Na minha frente Uma hora dessa Ah Temos que ser mais esperta Que a criança Eu acho que ele vai passar aqui Em algum momento Ou não Posso estar bem enganado Olha ele ali Ah Entendi Mas a gente consegue Ai, cara Porcaria De criança chata Volta aqui Cara Onde essa criança foi? E essa câmera não ajuda Em porcaria Nenhuma Ai Seu troll Caramba Ele é muito rápido Ai Ai Eu Putz Vacilo Ela desceu Ela desceu Em mim Cara Que difícil Volta aqui Beleza A criança tá Tá sendo mais inteligente Que eu, né Que não é muito difícil E nem muito mérito também Bom Bom Vamos lá Ai Volta 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 aqui Ah Caramba Caramba Volta Aqui Volta aqui Se eu correr lá do posto dela Parece que ela não vem em mim direção Ah Eu não acredito que eu não peguei Ah Ah Ai Beleza Finalmente consegui pegar essa criança sapeca Ai Caramba Até me concentrei demais, né Beleza Voltei com o chino pra ela E agora é a parte que todas as crianças vão sumir Bom Ela fala que a gente ajudou elas a A gente foi bonzinho e ajudou ela a pegar o chino Ela nos convida pra comer, né Pelo jeito Agora a irmã fala que Que a Alteza, a Princesa Elina Visitou elas Elas Nossa Português Bom, hein Vinicius Tá falando sobre a Elina Ah, tudo bem Falou Fez muitos elogios O Kray pergunta Pra onde a Elina foi Depois disso A irmã fala Vamos ver Vamos ver o que ela vai falar É, o Shino interrompeu A irmã A Elina pergunta pro Shino Se ela Se Ele sabe onde a A princesa foi O Shino fala que sabe Mas Ele fala que não vai dizer Até A gente brincar de Esconde Esconde Ah, meu Deus Cara Muito criativo Esse jogo Você tem que Conseguir informações com crianças Que brincam com você Espetacular Bom Todo mundo saiu correndo agora Agora virou uma festa Oh, beleza Todo mundo correndo Que alegria de viver Bom Irmã Se desculpa A Elina fala Tudo bem, irmã Além disso O Shino Vai acontecer com a minha irmã E que ela fará tudo Para pegá-lo E Pra ele contar O que ele sabe Bom Então Vamos encontrá-los Mas Será que eu vou ter Que Eu sou obrigado a achar Ou posso Caramba Vamos sair aqui da cidade Da cidade não Da casa Vou dar a câmera aqui Colocar o rio na frente E Cara Não tem Um INN Nessa cidade É basicamente isso É Pelo jeito É basicamente isso Não é possível Não é possível Porque senão vai ficar Muito longo E cansativo Ah, beleza Deu pra sair da cidade Então galera É o seguinte É o seguinte Eu vou terminar o vídeo Por aqui Eu vou dar um Camp E desculpem Pelo começo do vídeo Desculpem mesmo Como é o freps Me deu uma trollada Mas o final do vídeo Graças ao Bom freps Deu tudo certo Então Galera Obrigado Por quem assistiu Por quem assistiu O vídeo Até aqui Não se esqueçam De dar um joinha E adicionar os vídeos Ao seu Nossa Não esqueçam De adicionar Esse vídeo Aos seus favoritos Que beleza Saiu Saiu a frase Isso E é isso aí E também Divulguem aí Pra Seus amigos Pra sei lá Pra todo mundo Que você conhece Porque Me ajuda Bastante E eu tô sofrendo Muito nessa parte De divulgação Então é isso galera Obrigado E um abraço Fui